Fala galera, me pediram pra falar do pessoal da O2, aí eu fiquei assim com essa cara de besta Poxa, é sempre muito bom falar de quando a gente trabalha com prazer, com alegria, com vontade, com garra É a sensação que eu tenho desde que eu fiz Felizes para Sempre com essa galera toda especial Fernando Meirelles, Luciano, Paulo, todo mundo, de todo mundo, muitas pessoas que representam a O2 Então, tá aqui agora hoje fazendo uma publicidade, só reflete um pouquinho, assim, de toda a alegria que eu tenho em trabalhar com essa galera Profissional, gente boa, de qualidade, então, um beijo pra galera da O2 Ei! De novo Poxa, desculpa Imagina Mas olha, meu seguro é HDI, é só passar agora na HDI, bate pronto e... Eles liberam conserto na hora Isso Você tem celular? Sim É nove Não, é pra baixar o aplicativo Ele mostra onde fica o bate pronto mais próximo Ah... Ah... HDI Seguros é de bate pronto